Acervonews.net Música nova, 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 vem no balanço! Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as maniquete, as patricinhas, convidei a socialade, que hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave, pode ficar à vontade. Olha só o que nós tem, tem de galo, tem de cem, tem remédio, vai abusa, RR tem também, de carro nós tá da hora, importado, só da moda, tem Ferrari, Lamborghini, as X6 que elas gostam. Adidas novo no pé, no dia do de mulher, só com as roupa de grife, que malandro souber. Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as maniquete, as patricinhas, convidei a socialade, que hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave, pode ficar à vontade. Hoje tem festinha, chamei as top de linha, as maniquete, as patricinhas, convidei a socialade, que hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave, pode ficar à vontade. Hoje tem festinha, chamei as top de linhas Maniquete as patricinhas, convidei as socialites E hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave Pode ficar à vontade, olha só o que nós tem Tem de galo, tem de cem, tem ramete, vai abusa RR tem também, de carro nós tá da hora E portada só da moda, tem Ferrari, Lamborghini E as X6 que elas gostam, Adidas novo no pé O dia do de mulher, só com as roupa de grife Que malandro só pé Hoje tem festinha, chamei as top de linhas Maniquete as patricinhas, convidei as socialites E hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave Pode ficar à vontade Hoje tem festinha, chamei as top de linhas Maniquete as patricinhas, convidei as socialites E hoje eu tô suave e brás, pode entrar na minha nave Pode ficar à vontade Música nova Música nova